A CIDADE NO BRASIL Agora, se queremos mover a mão, agora rodamos. Agora rodamos. As mãos não são mexidas em a cintura. O movimento vem de trás. As mãos não são mexidas. É a cintura. O movimento vem de trás. As mãos não são mexidas em a cintura. 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 10 vezes. Mudamos. Inscreva-se Inscreva-se